Bem, agora é um prazer e um privilégio falar de um espetáculo com o carimbo de um grande encenador, Celso Clete, e que marca o regresso de uma das maiores atrizes do mundo, nos seus 70 anos de carreira. Exatamente, estamos a falar de Eunice Menor e Maria José Pascoal, são cá conosco para falar do cerco Alenio Grado. E boa tarde às duas. Boa tarde. Bem-vindas. Então este espetáculo vai estar em cena no São Luís. Sim, até domingo. Até domingo, minha querida Eunice, que espetáculo é este o cerco Alenio Grado? Olha, é um espetáculo nos dá muito prazer para começar. E é uma história que tem tudo a ver com o teatro, porque são duas personagens. Uma é atriz, a outra não é. Mas segundo diz uma delas, que é Maria José, tu até tinhas muito jeito. Antes de casar. Antes de casar. Porque o casamento destruiu o talento. Eu amante, amante da personagem, da personagem... Do meu marido. Que não aparece. E por isso é que ela diz essas coisas. E a esposa legítima. E a esposa legítima, que sou eu. Que era Eunice. Então, pronto. E a luta delas para conseguir manter aquele teatro. E que não o deitem abaixo, mas ele já está muito... Degradado. Já está muito degradado. E pronto. Acabará por ir mesmo. Mas essa luta é muito interessante. E depois também se passa o lado político, porque a Maria José é toda muito comunista. Não, eu não sou. Eu sou poucochinho. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Não, eu não sou. E pronto. E toda a peça tem uma desenvoltura e tem uma... É muito inteligente na forma como trata as personagens. E, Maria José, bem-vinda também ao Portugal do Coração. Obrigada. Como é que é para ti e para vocês trabalharem juntas? Para além da peça, estarem uma com a outra no palco. Eu costumo dizer que é a minha hora e meia de felicidade. Portanto, acho que respondo à tua pergunta. É, de facto, um privilégio enorme estar aqui a trabalhar juntamente com a minha querida Eunice Melhozes. Somos amigas já há muitos anos. Só trabalhámos juntas uma vez, a novela que fizemos antes da peça. Em teatro é a primeira vez. Em teatro é a primeira vez. E fui escolhida pela própria Eunice Melhozes. Portanto, a responsabilidade é dela. É dela. Se eu for mal, se eu estragar o espetáculo. É uma atriz de talento. É uma querida. E, portanto, é uma maravilha trabalhar com isso. Sente que 70 anos de carreira passaram depressa. É, é uma maravilha. É uma coisa. Sente que 70 anos passaram depressa. Passaram muito depressa. Acho que passam sempre muito depressa. Quando acordamos, já temos 70 anos, ficamos assim um bocado surpreendidos. Bom, é brincadeira. Mas, de qualquer modo, trabalhei muito toda a vida. E, enfim, durante um determinado período foi tudo difícil, não é verdade? Como é sempre uma profissão, quando finalmente somos reconhecidos, não é? Depois as coisas começam a melhorar. E foi o que aconteceu. E começamos a ter a possibilidade de interpretar grandes personagens e poder mostrar aquilo que valemos. Pronto. E esta peça, em particular, marca também o seu regresso ao Teatro São Luís. Exatamente. Exatamente. Há muitos anos que não ia ao São Luís. Fiz lá, na estreia da peça do Bernardo Santarino, o António Marinhã. E não só. Fiz lá várias, várias, várias peças. É um teatro muito agradável e sentimos-nos muito bem lá, não é? Tem um palco magnífico. A nossa cena do ser Clarengrado fica com uma dimensão muito grande, não é? Andamos à vontade, a passear. Depois temos estado em Madrid, lá no Teatro de Belos Ares. Como é que foi esta experiência? 10 e metade, metade. Como é que foi esta experiência? Estiveram em Madrid com esta peça? Com esta peça. Foi fantástico. Fizemos 5 representações. E foi muito bom. E teve muitos espanhóis e muitos portugueses. Foi muito agradável. Tínhamos sempre gente que nos ia cumprimentar. Foi muito bom. E a legendagem simultânea. Claro. Mas termina já no domingo, não é? Esta peça de teatro no São Luís também. E em Lisboa. E em Lisboa, claro. Como é que é até lá em termos de horários e depois de lá? Em termos de horário, a peça começa às 9 horas. Fazem quinta, sexta. Terça, terça. Terça. Fazemos terça a sábado. Sim, nós trabalhamos terça. Amanhã já voltamos com a peça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto. A matina é uma hora também à qual nós não estamos habituados. É às 5h30. Às 5h30. Às 5h30 da tarde. E depois vão levar a peça pelo país. E depois vamos levar a peça pelo país. Vamos levar a peça pelo país. Vamos levar a peça pelo país. Vamos levar muitas, muitas terras. E uma semana no Porto também. E vamos fazer uma semana no Porto também. É a última semana de Março. Março. É a última, a última, começamos na última semana de Março e entramos ainda um bocadinho. 1 de Abril. No dia 1 de Abril. No dia 1 de Abril. No dia das mentiras. É verdade. É verdade. Exatamente. E o Nisse sente-se com força para mais de 70 anos. Não, mais de 70 anos. Até o Manoel de Oliveira já não é nada bom. Ora, muito bem. Nós gostávamos muito e mais uma vez de agradecer a vossa presença aqui no Portugal no Coração. Até porque não nos queremos despedir sem dizer aí em casa que temos aqui um excerto do cerco a Leningrado só para lhe abrir e agoçar um bocadinho mais o apetite para ir ao São Luís enquanto é tempo. Exatamente. Só tem até domingo de amanhã, terça-feira, até domingo para ver estas duas maravilhosas atrizes em palco. E foi mais uma vez uma honra receber. Muito obrigada. Eunice Minhoz e Maria José Pascual. Vamos então ficar com as matrimáticas. A gente vai ver o seu casaco castanho. Não é um casaco castanho. A gente vai ver o seu casaco castanho. A gente vai ver o seu casaco castanho. Não é um casaco castanho. Não é um casaco? Não é um casaco castanho. O que é que achas que jamais iremos encontrar? Que é a peça de ser? Cê. Isso é disso, senhor. Não, mulher, eu já te disse, pode começarmos a organizar essa pedida. Já estava tudo de respirar uma vez. Tens a noção que repete-se até lá a hora? Chama-se a isso de senilidade.